Vamos começar com tratoraço, tratoraço, Anandes. Tratoraço, Amadeu? Como assim? Tratorzão que tá aí. É um D8. É, tratoraço gera insatisfação na base e anima a oposição ao governo. Tratoraço de quem? Tratoraço de Franzé Silva, pré-candidato a prefeito de Terezina pelo PT e presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. Nós noticiamos aqui o fechamento de Franzé Silva com partidos políticos no apoio à sua caminhada rumo ao Palácio da Cidade. Podemos e PNL. Na mesma noite, os dois partidos declararam apoio a Franzé em eventos na capital. E esse ponto de estar a essa altura do campeonato fechando acordos com partidos políticos tem gerado insatisfação dentro da base do governo. E eu explico. Qual é a reação a esses acordos? Bom, o Franzé, para os outros pré-candidatos da base, alguns deles que eu conversei hoje, fecha os acordos, avança nas parcerias como se já tivesse sido escolhido o candidato do PT. O que a gente sabe que ainda não aconteceu. Pelo contrário, o PT tem outros três pré-candidatos. A base aliada tem outros pré-candidatos. Tem Tereza Brito no PV, tem Enzo Samuel no PDT e por aí vai. Então, ao não existir ainda uma definição de quem vai ser o candidato do PT e já está se fechando em partidos, isso gera insatisfação. Se a gente olhar a conduta de Fábio Novo, é pé no chão, conversas com lideranças, encontros na cidade. O mesmo faz doutor Vinícius. O mesmo faz Enzo Samuel. No momento de pré-campanha, conversando com a população. Claro, fazendo pré-campanha, mas não fechando com partidos políticos. E o PT, a gente sabe, é um partido que tem regimento, que tem participação orgânica dos seus membros, que tem calendário para definições. E aí, se chega ao segundo ponto, por que isso anima a oposição? Qual é a avaliação? De que os acordos que estão sendo fechados agora, as faturas que estão sendo fechadas agora, e eu ouvi esse termo de um pré-candidato, podem não ser compensadas, podem não ser pagas durante, depois da definição, em especial se a definição não recair sobre Franzé Silva. Esses apoios podem ser perdidos. E mais, podem ir para a oposição. Porque o que está sendo apontado hoje a partir desses acordos? Eu acho que foi o Franz que trouxe ontem aqui, ou foi o Ari, que o fechamento com o Podemos, ou foi a Apoliana, o fechamento traz uma expectativa de três, quatro vagas de vereador para o Podemos. Foi ontem. Isso, eu trouxe que dois... Que ele chamaria para o secretário. Dois vereadores do Podemos, caso eles elejam dois, eles serão chamados por Franzé para o secretariado. Então, repare bem, essa é uma fatura muito alta para um partido como o Podemos, que está se estruturando. São duas vagas para o Podemos e um futuro secretariado de Franzé Silva e como ficam os outros aliados. E ponto. Caso a definição não caia sobre Franzé Silva, qual vai ser a reação do Podemos? Sem ter este acordo cumprido. Jogo zerado. Pode ir para a oposição, inclusive. Então, qual foi a expressão que eu ouvi? Na marra, não vale a pena. Na marra, gera insatisfação dentro do grupo. Na marra, pode, inclusive, fortalecer a oposição. Deixa eu só avançar um pouco antes de ouvir, para a gente comentar o seu tópico, Ananias. É porque o Ari me mandou aqui que o Franzé não parou ontem, não. Que hoje já teve movimentação com o partido. Zari, mostra aí para o Ananias. Agora, pela manhã, Ananias, Cíntia, Franzé, Ananias, João Carvalho, Cíntia Amadeu, Franzé foi visitar a cúpula, a direção estadual, direção municipal, pré-candidatos a variadores, do PCdoB da federação com o PV. E aí, ele foi pedir o apoio, assim como ele já tem, do Agir, do Podemos, de outros partidos, como o PMN. Ele foi pedir que o PCdoB formalmente o apoie. E aí, o que foi que ele saiu? Ele saiu com o quê desse encontro, dessa reunião? Ele saiu com a seguinte posição. Diferentemente da do Podemos, da do Agir, da do PMN, o José Rufino Carvalho, o Rodrigo Maxwell, a deputada Elisângela Moura disseram o seguinte, fechado com você, se você for o escolhido da federação. Todos estão fazendo mais ou menos isso. Não, mas não, os outros já fecharam com o Franzé. Podemos agir, já estão fechados. O PMN da Ravena disseram o meu fechamento com o Franzé. Se não for ele o candidato, ela falou. O PCdoB foi diferente, foi assim, fechado, se você for o escolhido. É, até porque eles estão dentro da federação, eles não têm essa opção de apoio. Mas eu trouxe esse registro, Amadeu, exatamente pelo que você falou, para mostrar que esse tratoraço, essa ousadia do presidente da Assembleia, permanece e se aprofunda. É tratoraço ou é um novo estilo, Cíntia? Acho que é um novo estilo, porque, assim, o Franzé, ele tem que fazer dois convencimentos nessa primeira etapa. convencer o PT e convencer o eleitor ao mesmo tempo. É interessante como ele está fazendo uma campanha já fora do partido, mas vejo também como uma estratégia de, ao fazer essa campanha, tentar dizer para o partido, olha, é irreversível, sou eu, vai chegar a um ponto em que... E aí o PT vai fazer o quê? Com aquela série de partidos, caso ele não seja o escolhido. O escolhido vai ter que negociar com todo mundo de novo, que nem ele fez, vai ter que fazer um caminho. Então, acho que o que o Franzé está fazendo é o seguinte, olha, eu estou aqui, já estou fazendo essa parte aqui, eu já venho com o pacote, eu não venho sozinho. E eu acho que essa é uma estratégia inteligente, só não sei se o PT considera o mesmo, né? Pois não, João. Eu avalio aí que ele adiantou um pouco. O que eu, por exemplo, o que eu critico o Silvio de não fazer acordo, o Franzé está fazendo acordo até demais. O Silvio, por exemplo, é criticado dos bastidores, porque ele não faz acordo com ninguém, né? Não se movimenta, né? Não se movimenta, é só parar, esperando os votos chegarem. E voto não chega, né? Você não vai atrás. Então, o que que acontece? O que o Silvio tem essa deficiência, o Franzé tem isso de... Proatividade. Proatividade não, vamos dizer, é levada a uma progressão geométrica, né? A progressão geométrica, cada vez mais ele aumenta aí os gastos e compromissos, né? O que isso tem provocado é uma insatisfação interna dos outros dois candidatos. Por quê? Porque ele cria um passivo político. Isso é um passivo que vai ter que ser pago, não é? Os outros dois do PT que você fala? Os outros dois do PT. Então, por exemplo, o Vinicius, que até as paredes aqui da TV sabe, é o candidato preferido do governador, já levou essa crítica, que ele está criando um débito para o PT. O Fábio Dono mostra a pesquisa, se eu estou liderando, o cara não tem nem a meta, nem o texto do que eu tenho, e está gastando isso. Então, tem essa insatisfação. Mas ele, pelo menos, foi produtivo. O que está faltando é os outros dois candidatos também botarem o bloco também na articulação, porque os outros estão andando nas comunidades e tem que andar. O Franzé não anda nas comunidades, mas já fechou praticamente todas as lideranças políticas. Então, vamos ver se esse passivo, ele se converte em votos na convenção e ele passa, ou esse passivo vai ser uma herança maldita para quem ficar, né? Eu já tinha ouvido, eu vou perguntar para o Ari, porque ele está todo dia aqui comigo. Eu já tinha ouvido neste programa que o Franzé já tinha a maioria do PT. Não, o diretório municipal ele tem, sim, a maioria. A maioria, ele tem o apoio. Ele não se chama de votos. Se o governador chamar para a conversa, mas no outro dia muda tudo. Não, ok, mas... Eu vou dizer o que foi que o vice-presidente, eu estava conversando com o vice-presidente do diretório estadual, que também tem representação municipal, inclusive. A Azuíla, o filho dele, é vereador. O presidente me disse, rapaz, o Franzé hoje caminha para aqui, para o Maurício. Mas a gente tem que respeitar uma coisa, se o governador botar a mão no casco do candidato e chamar para conversar, isso aqui no outro dia muda tudo. Não aconteceu em 2012, hein? Não, não estou falando de acontecer, não. A evidência, não. Em 2012 não aconteceu. Porque o governador Wélio botou a mão em Regiane Dias e mesmo assim o partido machou com o Elmano. Que conversa essa? Foi sim. Se o Wélio quisesse que ela seja o candidato... O Wélio, o Wélio... Foi fato. Não, João, peraí, vamos falar dos fatos. Como é que aconteceu em 2012? Isso aí é conta da carochinha que tu está contando. Conta da carochinha, peraí, João. Nós estamos... Não, aí não. Não, contra... Aí, fato, eu discuto a opinião. É o fato de valer que ela fosse candidato. Eu sou seu amigo há 40 anos. Quando eu falo de opinião, eu respeito todo mundo. Agora, fato, não. O fato, em 2012, o Wélio tinha uma candidata, Regiane Dias. O PT aqui, o Cícero era o presidente, queria a vice do Elmano. Quem venceu? Venceu o PT municipal, indicando a vice do Elmano. Foi necessário. O Wélio era senador, não era governador. É preciso o registro. Ele era senador, não era governador. Foi preciso que o nacional intervisse e chamasse para que houvesse a reviravolta. E só aconteceu a reviravolta porque o próprio Wellington veio para ser o candidato. O próprio... O Cícero só aceitou e o PT municipal porque o próprio Wellington veio ser candidato. Para poder evitar a confusão. Os fatos de 2012 foram esses. Ah, quer dizer que ele conseguiu botar a candidatura dele e não conseguiu botar ela? Sim. É um fato, João. Não, o fato é lógico, né? Não, não é... João, o meu raciocínio é cartesiano. Não, ele está sendo cartesiano. Como é que ele viabilizou ele? João, não, não... Amadeu, tem outro ponto que a gente está vendo esses pré-candidatos da base aliada conversando. E, inclusive, participando de alguns eventos juntos. Nessa semana, Franzé, perdão, o doutor Vinícius esteve no Câmara em Ação com o Enzo Samuel. Você falou muito ali quem vai ser o candidato, quem vai ser o vice, se vai ser uma chapa ou se não vai ser uma chapa. O que eu percebo, entre esses outros pré-candidatos, exceto Franzé, há diálogo, há conversas que, inclusive, podem se reverter em um apoio mais à frente. Agora, quando se trata de Franzé, com essa postura e o fechamento direto com partidos, isso tem efeito com que os outros pré-candidatos conversem entre eles, mas não conversem com Franzé Silva por essa postura dele e já se avançar para os partidos no fechamento desses atos. Eu só queria entender, se o PT, no momento de escolher uma candidatura e estiver diante de uma pesquisa eleitoral com resultados semelhantes ao que tem hoje, pesquisa de opinião pública, se o PT vai rasgar essa pesquisa ou se ele vai manter a pesquisa. Porque não me parece inteligente se você tem uma pesquisa, se você tem três candidatos, independente de quem eles sejam, você tem uma pesquisa, um percentual muito elevado para um, outros dois não aparecem bem na pesquisa. E aí você vai escolher um candidato, você vai dizer, não, eu quero o que está no final da fila, não é lista tríplice, é uma pesquisa com intenção de voto. A minha pergunta é, o PT vai abrir mão de dados científicos?